Bem, para vocês, amigo ouvintes aqui da Rádio Lajoá, eu estou aqui ao lado do Marcelo Fertos e já está marcado, então, para este domingo, dia 8, agora de novembro, mais uma etapa aí do carrinho de Rolimã aqui em Prudento. Marcelo, qual será a programação, o que nós vamos ter em relação a essa segunda etapa aqui em Prudentópolis? Primeiramente, Hélio, muito obrigado, a rádio está sendo parceira com a gente. Essa é a segunda corrida de Rolimã de Prudentópolis. Então, como ser a segunda, a gente já vem com um grande diferencial. A gente fala corrida de Rolimã, o nome verdadeiro é Perereca Suicida Racers. A gente vai ter tudo envolvido a questão de rodinha, questão de Rolimã, os amantes do antigo Rolimã, aquela brincadeira que fez sucesso antigamente e voltando agora em formato de competição. Agora, domingo, dia 8, a gente vai ter várias gincanas, corridas, disputa. Uma coisa importante, a gente vai estar apresentando o maior carrinho de Rolimã do mundo. Então, a gente vai estar buscando o reconhecimento no Guinness, no ranking Brasil, esse carrinho. Hoje, o maior carrinho do mundo é um carrinho brasileiro, é da USP, ele tem 5 metros por 2,20. O nosso, a gente tentou fazê-lo um pouquinho maior. Ele vai ter 75 metros de comprimento, 106 rolamentos, 51 pilotos. Então, é um carrinho que foi feito inteiramente de ferro, a gente tem um apoio da NSK Rolamentos, a multinacional fabricante, mandou pra gente, então achou uma ideia interessante e mandou. Então, ela é toda de ferro, todos os rolamentos blindados, banquinho pra todo mundo sentar, pro pessoal se divertir aí, Helio. Em relação aí às provas que nós vamos ter também, Marcelo, como que vai ser? Então, a gente, na questão das provas de carrinho de Rolimã, a gente vai ter o infantil, o normal, o iniciante, vamos ter a questão da força livre, carrolamento dentro do rolamento, vamos ter os originais em madeira, vamos ter carrinho com maior número de participantes, vamos também apresentar o menor carrinho de Rolimã do mundo. Ele com 12 centímetros, vai ser pilotado pelo Papai Smurf também, a gente vai buscar o reconhecimento dele. O Papai Smurf, ele é o criador, como diz, ele aprimorou a corrida de Rolimã, ele criou o Street Led, que é um carrinho super veloz, que pode chegar a mais de 120 km por hora, com rodinhas de borracha. Então, teremos também o pessoal do Street Luge, que é um carrinho que você desce deitado de costas, também pega uma alta velocidade. O Trike Drift, que é aquela antiga motoquinha bandeirantes aprimorado agora, com duas rodinhas de kart atrás, uma de bicicleta na frente. Vai estar aí o pessoal do Longboard, o Longboard é aquele skate grandão que pega alta velocidade. E também a gente lançou aqui o Roda Livre, que são máquinas que o pessoal cria com três ou quatro rodas acima de 110 milímetros. Então, quem inventou um carrinho diferente vai poder estar participando. Marcelo, essa segunda etapa terá uma novidade que será em outro lugar, será uma descida mais íngreme, será ali na Avenida São João. Será uma descida íngreme, a gente fez um teste agora, ela é totalmente melhor que a primeira que foi. A gente contou com o apoio da Prefeitura Municipal na questão da retirada da lombada. Então, a gente deu uma forçadinha, eles retiraram para a gente lá. Vai ser na Avenida Principal, vai ser tudo gratuito, desde as inscrições, tudo para os pilotos, o almoço dos pilotos, tudo. Então, está vindo ônibus de fora, que a gente está arcando, hospedagem para o pessoal e tudo mais. A Avenida São João, por quê? Porque a gente tinha que mostrar para o pessoal da nossa cidade o potencial que Prudentópolis tem na questão do esporte. E nesse mesmo dia... E aproveitando, como a gente também já viu na questão de divulgação, poderá ou não poderá pintar algum extraterrestre aqui para o Dantopis também? Hélio, essa questão do extraterrestre foi uma brincadeira que a gente fez. Esse vídeo a gente lançou na internet por causa dessa questão do aparecimento desses rastros no trigo. Então, a gente resolveu criar um videozinho institucional divulgando o evento. Vai ser difícil aparecer um extraterrestre na corrida. Pode ser que de toda a galáxia, como diz. A única coisa, eu acho, que da extraterrestre que a gente vai ter no evento vai ser o Energy Drink Alien, que é um dos nossos patrocinadores, que é o símbolo deles, é um ETzinho. Eu estou achando que o dia que esses extraterrestres vieram para cá, eles erraram a data, eles vieram para a corrida. Então, eu acho que agora eles podem chegar. Dê Marcelo, agora falando sério, o que está em relação às inscrições? As pessoas poderão aí fazer antecipadas na hora? E também, qual o início previsto e qual o horário final para o encerramento dessa segunda etapa? Então, Helio, horário previsto será das oito da manhã às oito da noite. Porque agora a gente está em horário de verão. As inscrições serão todas gratuitas. Então, o pessoal não vai pagar nada. Esse é um evento feito para a família. Outra coisa que eu quero ressaltar. Outra coisa, a gente fez também 51 carrinhos de rolimã, no qual a gente vai doar para as crianças. A gente saiu nas vilas, a gente fez um levantamento das crianças que estavam brincando nas calçadas, estavam brincando nos loteamentos aí, os carrinhos que estavam em péssimas condições. Eu fiz uma parceria com a NSK Rolamentos, com o pessoal da Protor, Telhas Ponta Grossa, que deu toda a ferragem. A NSK deu toda a questão de rolamentos. A Protor, que está dando toda a questão de segurança. O pessoal da Alha Energético está dando um apoio. O Ricardo Beraldo, do Salto 7, deu toda a madeira. Então, a gente vai dar 51 carrinhos que a gente fez, na verdade, todos em madeira, estrutura de ferro, rolamento blindado, para essas crianças. Muito bem, esse aí foi, então, Marcelo Fettos. Está aberto esse convite aí para você, então. É dia 8 de novembro, agora, a segunda etapa da corrida de Rolimã, em Prudentópolis, para a Rádio Anajo, a repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.